Tudo bem? Eu decidi gravar um tour pela minha penteadeira hoje, porque eu não gravei ainda pro canal, então decidi gravar hoje e vocês vão conhecer ela um pouquinho. Essa minha penteadeira era do modelo Afrodite, que vende na Rústica Design, tá? Então eu comprei ela e veio o banquinho também. Aqui em cima, eu comprei também essa moldura, foi eu que escolhi, tá? Aqui em cima tem algumas bijuterias, aqui, eu esqueci o nome do negócio que tem aqui, aí tem uns minhonzinhos que vêm no Kinder Ovos, aqui os que vêm no MAC, aqui alguns esmaltes, aqui tem pincéis mais para rosto, tá? Rosto e sobrancelha aqui, mas tem outro aqui também. Aqui são pra mais, são pra olhos, aqui tem mais minhons, aqui é um quadro com a minha prima, aqui é onde eu coloco alguns anéisinhos, porque o resto tá tudo ali, esses aqui são os que eu mais uso, aí tem aqui o Cristo Redentor, que eu trouxe do Rio, porque eu fui, aqui tem a Torre Eiffel, e aqui alguns perfumes e um mousse corporal. Tem umas moedas, mas elas não significam nada ali. Na minha primeira graveta aqui do lado esquerdo, tem algumas paletas de maquiagem, então tem de sombra, 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 e aqui vem um misto, né? Isso. Na minha segunda gaveta eu guardo algumas coisinhas que eu uso, então são cremes pra lavar rosto, de cabelo, aqui uns cílios postiços, porque eu não sei ligar muito bem, ali embaixo tem outra paletinha de maquiagem, uns cílios umedecidos, esponjinhas. Na minha gaveta do meio, tem batons líquidos, mate, batons normais, rímeis, máscara de cílio, né? Ali são delineadores, aqui tem outra paleta de maquiagem, aqui kit de sobrancelha, Curvex, embaixo não tem mais nada, aqui tem a caixinha de um batom, que é o da Eblen, que é esse aqui. Aqui do lado direito, tem... opa, abre minha querida. Tem essa outra gaveta aqui, que ela é de base, corretivos, base líquida, corretivos, pó. Ali tem lápis de olho, blanche em bastão, aqui tem blanche, pó, aqui mais base, né? Aqui base, base, pó, iluminador, corretivo. Aqui nessa segunda gaveta do lado direito, eu coloco as sombras que eu mais uso, então são esses quintetos da Vult, tem da Jasmine ali uma paletinha, aqui da Natura, outras paletinhas, Mary Kay, aqui são alguns pigmentos, aqui mais quarteto, quinteto, quarteto, e é isso. Bom, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho bastante coisinha, pra quem não tinha nada, quase nada, e é isso. Ali atrás, onde vocês podem ver, na caixa da Candura, é alguns brinquedos meus da Barbie, que eu ainda tenho, porque eu não jogo fora, que faz parte do trailer, tá? Então, gente, é isso. Esse foi, basicamente, um tour bem rapidinho pela minha penteadeira. E eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Se você estiver no Facebook, compartilha pra galera, ou no YouTube também. Dá o seu joinha aqui no Facebook, se você estiver vendo pelo Facebook. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, comenta o que você se quer ver no próximo vídeo, porque agora eu tô voltando e tô voltando com tudo, pra mostrar tudo que vocês têm direito. Tudo. E é isso. Um beijo. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo novo. E é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.